Garina não canto com surta, sou capaz de te causar morta Garina não canto com surta Garina não canto com surta, sou capaz de te causar morta Batida forte para a cidade, este beat tem piedade Mas eles não estão a resistir, meu futuro está a seduzir Não vale a pena confundir, muito menos E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.